Vejam só que bonitinho esses vários globos dourados girando. Essas coisas lindas são na verdade microalgas do gênero Cynura. Elas são douradas por conta do pigmento Fucuxantina, que juntamente com a clorofila está muito presente em suas células. Mas por que elas possuem esse formato? Pessoal, essas microalgas são coloniais. Cada uma dessas bolinhas é na verdade uma célula separada. E elas vêm juntinhas aderindo-se por meio de suas caudas no centro da colônia. E como elas conseguem ficar girando assim? Elas giram devido ao movimento coordenado dos seus flagelos. Cada uma dessas microalgas possui dois flagelos, que são essas pequenas estruturas que parecem fiapos. Esse giro de toda a colônia faz com que aumente a exposição à luz solar, que é essencial para a realização da fotossíntese. Garantido assim que todas as microalgas da colônia recebam luz de forma proporcional. Esses organismos ocorrem em ambientes de água doce, como lagoas e reservatórios, e possuem preferência por águas mais frias, sendo encontradas em vários países da Europa. Bom, é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo também sobre alguma informação que passei no vídeo que você quer saber mais sobre ela. Agora me despeço, vejo vocês na próxima. Tchau!